Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, eu sou coreógrafo da Orquestra Municipal de Santa Isabel e eu faço parte do projeto Orquestrando Sonhos nas Escolas. E hoje, galera, dia 16 de novembro, daremos início ao nosso vídeo-aula de número 101. Galera, essa semana vamos falar de equilíbrio. Dentro de nossas coreografias, pode existir alguns pontos que possamos usar equilíbrio, tá? Então, é muito legal fazer exercícios para que a gente possa construir essa ponte de equilíbrio, tá ok? Vamos lá, ó. Super simples, galera. Uma marcha, um tempo de oito, vocês vão segurar a perna aqui em cima, ó. Sete, oito, e marcha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Segura, um, dois, três, quatro, e marcha. Cinco, seis, sete, para. Segura, um, dois, três, quatro, e volta. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E marcha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Segura, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Lembrando, galera, ó, que é noventa graus, uma marcha de noventa graus e ponta de pé, tá, gente? Super simples. Galera, até mais!